Ei amor, nosso encontro nas estrelas foi escrito Ei amor, não tenha medo dos caminhos ao destino É tão fácil pra eu te amar, mas não foi ter que te deixar A distância entre eu e você, demorei pra entender Mas o exército me fez aprender, lidar com a dor de não poder te ter Em um momento eu tive que aceitar, olhar pro lado e não sentir você Mas o mundo dá volta, essa maré está tão alta Vou aí vim dessa onda, sempre fiz como matemática Somos dois corpos e estática, e essa atração é somática Nenhum diria que é mágica, isso nós sabe na prática Foi o amor que me trouxe de volta Ei amor, nosso encontro nas estrelas foi escrito Ei amor, não tenha medo dos caminhos ao destino Ei amor, nosso encontro nas estrelas foi escrito Ei amor, não tenha medo dos caminhos ao destino Mas o mundo dá volta, essa maré está tão alta Vou aí vim dessa onda, sempre fiz como matemática Somos dois corpos e estática, e essa atração é somática Nenhum diria que é mágica, isso nós sabe na prática Foi o amor que me trouxe de volta Ei amor, nosso encontro nas estrelas foi escrito Ei amor, não tenha medo dos caminhos ao destino Ei amor, nosso encontro nas estrelas foi escrito Ei amor, não tenha medo dos caminhos ao destino Ei amor, nosso encontro nas estrelas foi escrito Ei amor, não tenha medo dos caminhos ao destino O que me motiva a continuar a fazer música, a fazer arte é estar viva E se eu parar de fazer música, não necessariamente profissionalmente ou pra ganhar dinheiro Porque isso é importante também, a gente precisa viver do que a gente ama Do que a gente acredita que está aqui, sabe, pra fazer nessa vida E é estar viva, fazer arte me faz estar viva, sabe É arte que me inspira, é muito doido fazer arte na Babilônia e não desistir Foi o amor que me trouxe de volta Ei amor, nosso encontro nas estrelas foi escrito Ei amor, não tenha medo dos caminhos ao destino E aí E aí E aí